Aê, Uranus! Caraca, o bagulho é tanque mesmo, meu irmão! Olha quem tá aqui! Olha quem tá aqui! Olha, ele tava estunado ali, olha ele aqui, galera! Ai, ai, mano! Vaneiro, o Hayabusa? Mas eu adoro quando tem Hanzo no time contrário, eu tô de dragão. Vamos ver. O que que eu falei, galera? Ai, ai! Mano, oh, não! É verdade, é Naná, mano! O que que eu falo do Hanzo? Mano, eu adoro quando tem Hanzo no outro time e eu tô de dragão. Só, mano, só kill de qualidade, velho. Toda vez. Boa, Jalreder! Jalreder, solta meu rolo! Boa, 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 meu parça. Vai, chegou a galera. Um novo mundo vai nascer! Bem louco! Um novo mundo vai nascer! Glória! Ah, não pegou executar, mano É mesmo, é Era pra ele tá morto, velho Ah, meu Deus do céu, mano Não acredito que quem matou a melee foi o Ranzo, velho Puro bom, Ranzo Não, 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 não Toma Aqui, Ranzo não tem vez, velho Toma, você também Ladrão Vou matar tudo Eu vou matar tudo Eu vou, eu vou Eu vou matar todo mundo Hoje, meu Toma, esse char é muito gostoso de jogar, mano Mordida monstra Rau Ô, Rau É o que eu sempre falo Opa Zing Zing vagabundo, né Fica pegando kill Mas eu quero ser um VP pra eu pegar logo os bagulho, galera Eu devia, ou não, né Olha lá Olha lá Ah, mano, eu fiz, eu demorei Tá morto Vou morrer, mas o Ranzo foi Tá bom Não deveria ter feito isso na minha primeira morte, mas Zing exterminador de Ranzos, mano Ah, o Ranzo é feito pra morrer, mano Voltar já, mano Toma Ai, que delícia Aproveitar e levar a torreta Quer trocar, nós troca Pô Nossa Ah, bom Pensei que eu ia errar Agora eu vou Ai, não Errou Boa time, mano Eu achei que eu ia morrer, mano Aí o cara tem até time Aí o cara tem até time Olha o Ranzo lá, ó Ah, não, galera Eu vou ter que ir, mano Eu vou ter que ir Olha onde ele tá ali, ó Ele tá naquele mato ali, ó Pode ter lua pra cá Ui, fura esse Frivlo Eu vou em base agora Porque eu tô quase morrendo Não deixa ele vir aqui, não Ai Nossa, mano O Ranzo Eu morri pro Ranzo Porque eu apertei e não foi, mano Ah Vou jogar mais não Parei, mano Vou quitar Caramba Vou quitar, galera Porque, mano Eu usei o teleporte E ele cancelou, mano Acabou Acabou pra mim, mano É Como é que eu pauso? Como é que eu pauso? O John certeza que mandou esse donate Tô dando essa desgraça não, mano Vamos, time, junta aqui, ó Junta todos It's time to fight Olha o Ranzor Olha o Ranzor Olha o Ranzor, time E aí? Morreu Ai Cadê meu timer? Cadê meu timer? Cadê meu timer? Não sei Aê, tô falando que o matador de Ranzor aqui é Zig, rapaz Oxe Mano, eu vou matar o Ranzor ainda, quero nem saber Toma Só porque eu odeio o Ranzor, mano Só porque eu odeio o Ranzor Eu achei que meu time tava melhor ali Mas aí, ó, pronto Silvana Fez o que tinha que fazer Mas não, Silvana, eu conf... Esquece o Uranus, vai nos outros Olha lá, ó Os cara realmente deixou eu pra... Ai, não, curadinha Morreu O HP vindo Moranos, ai, morreu Tô tomando O bagulho do Ranzor, sai Deixa o Ranzor matar o amigo não Olha o Ranzor, estunou Não, eu quero matar ele Mano, a gente tá tipo free farming no Ranzor, tá ligado? O Ranzor é free kill, galera Ele é porra A gente matou o bicho dele aqui atrás A Silvana foi lá e matou ele, mano Free kill, mano Mano, pega o Ranzor não Pega o Ranzor não O Ranzor é muito ruim, cara Se ele vai tá aqui, já tá Não Morreu Zim Zim Olha lá o Ranzor Ai, toma Mas ele vai ficar estunado Olha, a mina matou ele lá Na base, mano A Guiné, vê, ele matou ele lá na base Eu ia falar, mano, eu vou estunar ele aqui A gente vai lá Morreu, mano Ele morreu, cara Sério, Guiné, foca mais Eu não aguento o Ranzor não, galera Mano, os caras tão até chorando já Sério isso É sério isso, meu É sério ou não consegue Foca mais ou não consegue Caraca, galera Eu passo mal mesmo com esse bagulho Quem mandou pegar Ranzor? O Ranzor é mó ruim, mano O Ranzor ele é bom Mas não dá Calma A Guiné-Véria deve tá rachando igual eu aqui, mano Ó, o Uranus Vamos, Uranus Eu e você, Uranus Trocação Eu perco, mano Pior que eu perco, velho Tem que ir Caetano, ó Mas, mano, ele não perde a coisa não, velho Precisa de alguém pra dar dano, velho Olha isso Eu tô me curando nele, mas não vai morrer Mano, esquece, 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 esquece Aí, agora vai, agora vai Aê, Uranus Caraca, o bagulho é tanque mesmo, meu irmão Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha, ele tá misturado ali Olha ele aqui, galera Aê, mano Esse cara Esse cara, mano Esse maluco deve tá como agora, velho Nossa senhora O dragão só aqui, ó Só a linguiça chegando A linguiçona chegando aos poucos Ai, mano Eu morro, mas eu não deixo de matar o Hanson Na moral Só pro cara pistolar, mano Pistolando o Hanson ao vivo Ai, ai Maldadezinha Ah, mano É, mano Ele tá pistola Eu vou aproveitar, mano Eu sabia que ia morrer, mano Mas eu falei Caraca, tem que matar, mano Ai, ó Recua, time Recua Não luta, não Não luta, não Vai, deixa eu chegar Vai Ai, 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 mano O bagulho assim Que maldito, mano O cara vai nunca mais jogar de Hanson Cacaca E aí, quantos a gente tem do time? Vai ir, não? Vamos esperar Espera a Guine Espera a Guine Recua Recua, espera a Guine 43 43 O coisa Não, não vai, não Não, dragão negro aqui, ó Na maldade O time O time ignora 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 Uranus Ignora Uranus Olha lá Quem que a gente tem que matar Tá lá em cima Ué, cadê os caras? Vou morrer, mano Nossa, morri E agora? Não vai ter, não Não vai dar pra dar Caraca Bruh Filha da mãe Não, pior que eu não tenho dano, mano Vai, time Mata o Uranus, não Mano, pior que eu não quero Focar o Uranus, mas eu quero que ele morre, mano Volta, volta Aí, matou, matou A mina, a mina Foi Ai, caramba Nossa, olha o Ranzo ali onde tá, mano Não acredito, não Quebraram a nossa torre, mano Olha isso, galera, a gente brincando Vamos perder ainda Bota pressão, bota pressão Nessa desgraça Olha, meu Coisa tá até acabando, mano Nossa, mataram, véi Aí eu me ferrei Cura, vai Aquela cura máxima, mano Não, aí ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Não, mini Nossa, sobrou só a guine, galera A gente vai perder, mano Devia ter avançado não, mano Eu fui na Na loucura Não, não 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 Eu não acredito O maldito Ranzo A gente zoou tanto com o cara Que ele vai ganhar, mano Então eles vim tudo mid Caraca Aí, acabou Meu Deus A gente perdeu Mano do céu Eu não acredito Não, galera Eu não acredito, mano Eu não acredito Olha isso O que que aconteceu aqui? Oh, pelo amor de Deus Eu não Ele tinha que escrever Alguma coisa ali Pra zoar Pra não ficar tão, né Meu Deus Os caras ficam loprando E perderam O que que aconteceu aqui? Easy Easy O maluco escreveu Easy Essa é bom Versus bot Esse cara tava morrendo Até não aguentar mais, mano Foda-se Nossa, muito bom Muito bom Muito bom Essas reviravoltas Desses jogos Eu acho incrível, cara Ah, esse guarda Era muito ruim Não